Você quer saber como é que fica uma cozinha construída toda com o estilo frame? Essa aqui tá ficando quase pronta. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, olha que interessante essa cozinha. Você tá vendo que a gente revestiu todas as paredes com cerâmica, o que vocês pessoas ficam assim, poxa, mas eu posso revestir com cerâmica, pedra, etc? Pode, sem problema algum. Essa cozinha, inclusive, tem equipamento todo industrial. E as pessoas têm muita dúvida. Nossa, um super fogão gigante pode? Pode, pode botar um fogão gigante. Pode botar geladeiras grandes e pesadas? Pode, ali ó. Geladeiras grandes e pesadas. Então você vê que a grande vantagem do estilo é essa. A gente fica com uma cozinha com uma qualidade até muito superior. E você tem essa flexibilidade de botar várias tomadas, caixinhas, ponto de água. Ali a gente já tem uma torteira funcionando. Então, ó. Viu só? Então, uma cozinha de chufra ainda consegue te entregar uma qualidade até muito superior e uma facilidade muito grande na manutenção. Isso porque, ó. As paredes ocas, na hora que eu quiser mudar alguma tomada ou adicionar algum ponto de água, fica muito mais simples de ser executada essa alteração. O único detalhe que você deve estar achando estranho é um pouco com o pé direito. Mas isso por quê? Nesse caso aqui, a gente teve que botar várias caixas d'água aqui em cima. É, a gente tem caixa d'água aqui em cima. E não podia aumentar muito a altura total da construção. Então a gente teve que diminuir um pouco com o pé direito. Mas fora isso, você vê que uma cozinha de chufra é igual a qualquer outra e não tem nenhum detalhe muito diferente. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri